Olá, eu sou o Newton e, bom, aqui estou eu, novamente, lendo uma notícia no site de fofocas E vamos lá, né? Vamos mostrar o que aconteceu aqui, galera Bom, acho que é a Zélia Banks, eu não sei como se fala o nome dessa moça, a Zélia Banks Eu não sei como se pronuncia direito, eu vou tirar o zoom aqui e a gente vai ler melhor Bom, como vocês podem ver aqui nesse tweet, né, tem a galera... opa, eu não vou abrir esse tweet, não Não vou abrir esse tweet, não Tem a galera que viu a Zélia e aí, bom, o negócio que ela fez, que eu vou falar já já Fez um monte de gente achar que ela comeu o gato dela, que ela desenterrou o gato dela e comeu E fez um negócio meio assim, sabe, não sei explicar muito direito Assim, eu sei explicar, mas eu prefiro ler e ler, que fica melhor, né E bom, tem gente achando o bizarro que ela fez, tem gente achando tranquilo e eu cliquei no Twitter de novo, desculpa Vamos lá, galera, vamos ler Ó, vamos molhar, 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 não, vamos olhar aqui A Zélia Banks mostra o crânio de garota de 6 anos que comprou online e explica porque desenterrou os ossos de gato morto Bom, é bem isso mesmo, ela tem um crânio de uma garota de 6 anos de idade na casa dela e tem um gato morto, um crânio do gato dela Enfim, ela participou do programa, blá, 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 e tentou explicar toda a situação A cantora afirmou que ama ossos e ainda mostrou uma aquisição diferente pra dizer no mínimo Pra dizer o mínimo, que ela guarda em sua casa O crânio de uma garotinha de 6 anos Bom, vamos lá A ser perguntada pelos apresentadores sobre o episódio do gato, ela negou que teria comido o animal Com certeza não fiz isso, eu nunca comeria um gato que estava morto há 3 meses, disse A rapper, então, explicou seu ponto de vista em relação a ossos e esqueletos Não sei o que vocês acham que acontece quando você vai pra faculdade de medicina e vê um crânio ou um esqueleto É a mesma coisa, há muitos sites de pesquisa científica nos quais você pode comprar crânios humanos como esse aqui Explicou, falando ainda que o processo feito em seu gato faria parte das práticas de taxidermia, também conhecida como empalhamento Bom, então, meio que ela justificou o que ela fez com o gato dela como sendo meio que empalhamento e tudo mais, beleza Ela revelou, né, ter os ossos que ela comprou Esse é o crânio de uma garota de 6 anos que morreu de um trauma na cabeça Eu amo ossos e respeito a vida após a morte Acredito que a energia da pessoa permanece nos ossos, contuo ela Bom, sobre isso, olha como ela justificou, né, a morte do gato, ó, presta atenção Ela explicou que o animal morreu graças a uma dieta pobre Segundo o artista, ela era muito nova e não sabia como cuidar do bichinho que o trouxe pra casa Quando o trouxe pra casa Depois de ter problemas de rir, o animal adoeceu E ela optou por não levar ele no veterinário e sacrificaria ele E escreveu aqui, falou, né Eu deixei ele morrer em paz e em casa e enterrei ele Eu desenterrei pra poder pegar o crânio dele, limpar e guardar pra mim Contou Então, tipo assim, isso que ela fez, né Ela disse que ela enterrou o gato e depois de um tempo ela desenterrou E quis pegar o crânio do gato pra ela, sabe Ela disse, acha irônico que as pessoas ela critiquem Sendo que a cultura ocidental não veria como aos olhos práticas como caça, uso de couro e pérolas Tudo feito com o resto de animais Tem algo muito estranho sobre a humanidade e quais animais nós escolhemos salvar Quais animais decidimos que são valiosos e quais não são Bom Ela falou que quer fazer, né Um par de brincos com o crânio dos gatinhos Do gatinho, na verdade E bom O que gerou essa polêmica foi os vídeos que ela postou, sabe Lucifer, 2009-2020 Meu querido gatinho, obrigada por tudo Uma lenda, um ícone, pra sempre o servo Escreveu ela na legenda da publicação Ela aparece mexendo o conteúdo do recipiente com uma colher de pau Do recipiente com uma colher de pau O que fez muitos acreditarem que ela estaria preparando algum tipo de alimento com o cadáver do felino E depois de pouco tempo ela deletou Eu não vou dar play nisso aqui, tá galera? Porque, sei lá, pode ser desconfortável pra alguns Né? Então, não vou Eu vou deixar o link da fonte aqui Quem quiser vir, olhe Bom É isso É basicamente isso, né Não tem mais o que falar Assim, só mostrar a reação da galera pra vocês O cara aqui, ó Ela desinterrogou o quintal O próprio gato morto e fez uma sopa com os gestos dele E ainda postou no Instagram Não sei, eu acho que vai Deve ter um monte de teoria da conspiração surgindo sobre isso E deve ter um monte de gente achando um monte de coisa, né Teve gente que falou Ah, normal e tudo mais Não sei o que, entendeu? Mas Fazer o que, né? Fazer o que? Tô pouco me lixando se ela é isso ou aquilo Agora eu postar uma merda dessas no Instagram Como se fosse normal Cara, eu enterrei meu gato Só eu sei a dor que foi É indescritível ver alguém fazer o inverso Pra que se exibir dessa forma? Então, galera Eu não tô aqui pra falar de nada Não tô aqui pra jogar nada Não tô aqui pra falar de ninguém, né? Tô aqui só pra mostrar a notícia pra vocês Mas eu quero saber o que vocês acham disso É um negócio meio Sei lá, né? Meio estranho Eu acho que eu não desenterraria meu gato Quer dizer, eu não tenho gato Eu não desenterraria algum cachorro meu que morreu, sabe? Tipo, sei lá E colocar numa panela e ferver ali Eu nunca vi isso, não Mas, né? Cada um Enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Aparentemente ela não fez sopa de gato, tá, galera? Só pra deixar claro E é isso Papai, amo vocês Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Até a próxima Fui Tchau, tchau